Hoje em dia a moda são os filmes de super-heróis, mas mesmo que o público já tenha comprado a ideia e até aceitado não pode se dizer que os filmes são fiéis aos quadrinhos. Tirando um ou outro personagem, a história na maior parte das vezes é baseada nos personagens, não é uma adaptação direta. Por exemplo, Logan é baseado na história Old Man Logan, mas ainda assim é um baseado de longe. A Era de Ultron mesmo não tinha nada, a única referência que a história tinha era o próprio Ultron. E nos mangás a transição de uma mídia para outra é um pouco mais complicada. Tirando No Limite do Amanhã, aquele filme com o Tom Cruise que é baseado em um mangá e é muito legal, de verdade, geralmente pegar uma história em quadrinhos japonesa e ocidentalizá-la não parece funcionar. Os elementos culturais japoneses são bem diferentes daqueles que estamos acostumados por aqui. Mangás são lidos de trás pra frente, os animes têm uma estrutura narrativa menos formal, os personagens têm comportamentos que podem parecer estranhos para nós, e se a gente pensar que Hayao Miyazaki é o Walt Disney deles fica tudo bem mais claro na cabeça da gente. Mas quando sai uma adaptação como A Vigilante do Amanhã a gente vê como essa transição pode ser complicada, ainda mais quando os executivos americanos precisam americanizar os elementos e personagens com medo de que o grande público rejeite os atores orientais. Eu perco o sono só de pensar que faz anos que o Akira surge na lista das possíveis adaptações e eu sei que a americanização vai ficar ruim, eu sei que vai ficar ruim e as chances de ficarem boas são minúsculas. Mas eu deixei esse sofrimento pra depois, agora chegou a vez de encararmos a adaptação de Death Note. Antes um aviso importante, eu não sou otaku, eu acompanho pouca coisa de animes, mangás, apesar de até assistir a bastante filmes japoneses e coreanos. Então esse vídeo não vai ter uma análise comparativa entre os personagens, entre a história do Death Note original e essa versão americanizada. Eu acredito que vai ter uns 500 outros canais que vão fazer essas comparações. O que eu vou fazer aqui é falar sobre esse filme da Netflix especificamente, com outro comentário em relação ao original. A primeira coisa que eu preciso falar é que Death Note tem um conceito muito interessante e é provavelmente esse o segredo do sucesso. Imagina você ter nas suas mãos um livro no qual você pode colocar o nome de alguém que você quer que morra e assim que você colocar o nome dela, ela morre. Nunca tive tendências psicopatas ou assassinas, pelo contrário. Por exemplo, eu, moleque, 12, 13 anos, matei um passarinho com uma espingarda de chumbinho e até hoje eu durmo com essa culpa na minha consciência. Talvez eu usaria o livro com um pouco mais de racionalidade, sei lá, vai se saber, mas eu tenho certeza que tem um monte de rabugentos que estão assistindo a esse vídeo agora que se tivessem o Death Note nas mãos ia sair matando geral, e o Death Note é sobre isso. Um moleque chamado Light está lá fazendo porra nenhuma no pátio de um colégio quando de repente cai do céu ao seu lado um caderno, o tal Death Note. Aí ele descobre que basta escrever o nome de alguém nesse caderno enquanto se lembra do rosto da pessoa e essa pessoa morre de acordo com a morte escolhida por ele. Tipo, eu escrevo, morre o Frank Miller depois de cair uma estante cheia de quadrinhos do Spirit na cabeça dele. E é exatamente isso que acontece. Aí o Light, imediatamente depois que ele encontra o caderno, tropeça no valentão da escola e uma coisa estranha acontece. Na hora que o valentão vai bater nele, o Light diz Você já tem 18 anos e se bater em mim vai ser violência infantil. Véi, o ator que faz o Light tem 23 anos e parece ter 23 anos. O filme começou meio ridículo, mas eu tentei deixar essa parte pra lá, vamos focar no que vem depois. Aí ele encontra o Ryuko, que é um deus do mal, lá que vai ficar infernizando a vida do Light, o Light arranja uma namorada e ela fica maluquinha pelo livro, aí surge um super detetive chamado Ellie, que é melhor do que o Sherlock Holmes, e o filme vira uma caçada entre eles. E é isso. Tirando o tema polêmico de ter que matar alguém, o resto parece ser apenas um drama romântico policial adolescente. O ritmo é inconstante, em alguns momentos tudo acontece muito lentamente, em outros parece que tem a urgência de fazer o enredo e além do básico, adaptar uma história em quadrinhos não é fácil e mais difícil ainda quando é um mangá com 108 capítulos. Isso não vai caber em uma hora e meia de filme, nem se for dance. Aliás, em alguns momentos do filme eu fiquei com a impressão de estar vendo uma série, da maneira que os acontecimentos eram contados. Talvez fosse melhor terem feito uma série, funcionaria para quem conhece o original e ofereceria mais informações para quem não conhece. E o Light, personagem principal, é burro demais para ser um herói ou um super vilão, ele não é um revolucionário com ideias interessantes. Não, ele é apenas um idiota com uma arma nas mãos. Tudo em volta da história dele é meio confuso, não existe realmente uma motivação para o personagem matar além dele ter que matar senão o enredo não anda. Como eu disse lá no começo, o conceito por trás do Death Note é mais interessante do que é a história mesmo, como lidar com o poder de matar alguém, qualquer um, quando quiser. E esse conceito acaba sendo o único real motivo para o filme virar um assunto. A pergunta que todos vão fazer é quem você mataria. Se eu tivesse o Death Note nas mãos, o primeiro que eu mataria seria o Light, o personagenzinho burro. Eu poderia fazer a pergunta óbvia aqui, tipo qual personagem da cultura pop você mataria se tivesse o Death Note nas mãos? Mas dane-se essa pergunta, eu quero mesmo é falar que o filme termina com a versão americana de O Amor e o Poder. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz. Se você não quer que o Nerd Rabugento cante no final dos seus vídeos, seja um apoiador do canal. Agora, se você quer que eu continue a cantar, apoie ainda mais. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri